Sarabá acabou com o Pernambuco, porque acabou Seu Pernambuco, quando vem da aldeia A lua cheia ilumina seu carinha A maná feita de todas as ideias Fazendo festa para de saudar Mas as cantam em seu louvor A cada passo se lê em uma flor Nas suas matas, a linda cachoeira Que põe a sedeira mais um dia de amor Nas suas matas, a linda cachoeira Que põe a sedeira mais um dia de amor Seu Pernambuco, quando vem da aldeia A lua cheia ilumina seu carinha A maná feita de todas as ideias Fazendo festa para de saudar Mas as cantam em seu louvor Que põe a sedeira mais um dia de amor A cada passo se lê em uma flor Nas suas matas, a linda cachoeira Que põe a sedeira mais um dia de amor Nas suas matas, a linda cachoeira Que manha se lê em uma questionable Nas suas matas, a linda cachoeira Que põe a sedeira mais um dia de amor